Bom dia, meus irmãos. Chegamos ao final de semana e também ao último devocional da nossa série, Perseguindo a Santidade. Espero que os irmãos tenham se sentido incentivados a continuar nessa busca pela Santidade e nisso certamente estaremos glorificando a Deus. E a propósito, a última razão que eu quero trabalhar com os irmãos para buscarmos a Santidade é justamente isso, que nós fomos feitos, o propósito último da nossa vida é a glória de Deus. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. E eu quero ler com os irmãos Romanos 11, 36, que diz assim, Pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aí nós temos também 1 Coríntios 10, 31, né? Quer com mais, quer bem mais, quer vocês façam paz, quer outras coisas, façam tudo para a glória de Deus. Percebe? Tudo, tudo deve dar glória a Deus. Tudo deve retornar a glória a Deus. seja na minha vida, nas coisas, nos maiores empreendimentos que eu realizar, seja nas coisas mais corriqueiras do meu dia a dia, eu devo glorificar a Deus. Não há tempo que a glória de Deus deva estar de fora, mas a todo instante, minha vida deve estar glorificando a Deus. Mas o que é essa glória de Deus, né? No nosso contexto brasileiro, porque eu acho que principalmente da influência pentecostal, muito tem se mistificado a respeito dessa expressão, né? Glória a Deus. Mas eu quero voltar lá para Isaías 6, 3, né? O texto que a gente começou, essa série, né? E a partir desse texto a gente entender um pouquinho melhor o que significa glorificar a Deus. Isaías 6, 3, lá diz assim, né? E os anjos proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O que eu quero que os irmãos percebam aqui? Eu quero que você perceba, né? Que em meio ao louvor desses anjos, Isaías, ele coloca duas ideias em paralelo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e a terra inteira está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e a terra inteira está cheia da sua glória. O que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode concluir com isso? É que a glória de Deus, ela é manifestada a partir da exposição da santidade de Deus. O que seria, então, eu glorificar a Deus na minha vida, então? Glorificar a Deus na minha vida significa você fazer a santidade, fazer que a santidade de Deus se torne visível na sua vida. Que seu caráter e as suas ações exponham a santidade do Senhor. E é por isso que a gente deve buscar a santidade. É porque Deus nos criou para glorificar a Ele, para refletir a sua santidade. É a santidade de um Deus que é santo e nos chamou para sermos santos assim como Ele é. Deus te abençoe nesse dia, nesse final de semana. Espero encontrá-los bem além para que possamos cultuar nosso Deus juntos. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão.